Está bem? Nesta ansiedade De viver morrendo em ti Nem morro nesta ansiedade De viver morrendo em ti Não sou a flor que tu beijas Nem o Deus das tuas peças Não sou a flor que tu beijas Nem o Deus das tuas peças Não serei o que desejas Mas sou mais do que mereces Não serei o que desejas Mas sou mais do que mereces No banco verde da esperança Estou sentado à tua espera No banco verde da esperança Estou sentado à tua espera Continuo a ser criança No meu jardim da quimera Continuo a ser criança No meu jardim da quimera Sou pausa no teu recreio Sou brinquedo quebrado Sou pausa no teu recreio Sou brinquedo quebrado És o livro que não leio Porque está sempre fechado Traz a bola e vem brincar Traz a bola e vem brincar Traz a bola e vem brincar Traz a bola e vem correr Traz a corda Traz a corda e vem saltar Meu amor, para eu te ver Traz a corda e vem saltar Meu amor, para eu te ver